Ao receber a mensagem de hoje, mais uma surpresa eu tive. E como vai acontecer a surpresa para aqueles que estão sendo guiados por um que quer se passar como representante de Cristo. E acordei quatro e pouco da manhã, fui pegar a mensagem do padre João Batista Ross. A mensagem, bonita até, mas tudo isso acontece para que vocês, que às vezes têm um pouco de dúvida, ao terminar a mensagem e pus em cima da Bíblia, essa mensagem não pode ser lida. Eu disse, mas meu Deus, levei quase uma hora para escrever a mensagem, não pode ser lida, tem que ser rasgada. E agora, como é que eu vou fazer? Escrevo a outra. A outra, então, era de São José. Aí vocês prestem atenção agora. Diz ele, meus irmãos em Cristo, façam de tudo pelo melhor para com o rei. E eu disse a ele, irmão querido, São José, como pode nesta hora a gente ser enganado por um que quer se passar por um santo? Olha, queria se passar como fosse o padre João Batista Ross, que é um santo. Para vocês analisar o que é que está acontecendo no mundo, que a maior parte da humanidade está sendo enganada. Assim como eu estava sendo enganado. E se eu não tenho esse conhecimento, o que Deus me deu, passaria para vocês uma mensagem enganosa, como aquele que está lá, que veio no Brasil, passando mensagem para o povo enganosa, e o povo caindo na dele. Preste bem atenção o que São José diz. Na luta pela sobrevivência, muitos vão querer passar por esta porta, mas não alcançarão. Por se deixar levar por um que vem enganando a humanidade. Como agora, irmão, alguém quis te enganar dizendo que era João Batista Ross. Esse e tantos que já não tem mais chance de se salvar, vive enganando a maior parte da humanidade. Vê que até os que vêm dizendo que Jesus, nosso Rei, manda pregar o Evangelho em todos os lugares, mesmo que ali não haja nenhum respeito para com o nosso Salvador. A maioria vem acreditando, que o Brasil todo acreditou que na praia ali estava Jesus. Como pai de criação do Filho de Deus, eu também quase me perdi, no momento quando estava comprometido de casar com Maria, nossa mãe. Mas tão logo fui despertado por um anjo, que me abriu os olhos. Mas hoje, essas pessoas não têm mais nada que venha a mudar. Esse é o preço do pecado que não tem mais volta. Aonde a maior parte vai deixando o certo pelo duvidoso. E tu, irmão, procura dar todo o conhecimento da verdade. E a verdade está contigo. Quem contigo estiver, nenhum se perderá. Basta olhar e se espelhar na tua família. Isto já diz tudo. Não é que a gente queira se engrandecer. Mas todos os filhos, desde o momento de sofrimento, para fazer tudo para a vontade de Jesus, ninguém reclamou. Quero ver um povo feliz dentro daquilo que já foi escrito. E não naquilo que o enganador vem oferecendo. Uma loucura que não leva a nada. A não ser só desgraça. Para essas pessoas que já não sabem o que é mais a verdade. Como tudo tinha que vir acontecer tão depressa. Vem já acontecendo. Pelo desprezo que estão dando a Jesus sacramentado. Amanhã chorarão de tristeza. Por saber que não terão mais volta. Por isso, meus irmãos em Cristo, faça de tudo pelo melhor para com o Rei. Recebendo ele com maior respeito e dignidade. Dentro do que foi escrito pelos grandes profetas. São José e Pedro II. Pode sentar. Você vê que isso aqui foi uma coisa que veio acontecer para que você entenda aí depois. Pois é, mas como é que pode, na frente do Santíssimo, vir uma pessoa dizer que é um santo? E o que é que ele fez enquanto estava judiando de Jesus? Atentando o povo em redor. E para levar a loucura, para passar por cima do sangue dele, desprezando ele, levando a crucificar. E agora, o mesmo está acontecendo. Levando o povo a uma loucura, como se Jesus fosse um rei do carnaval. Levando ao povo, e não ligue mais para esse negócio de se joelhar, de estar bem comportado. Esse é o enganador, que quer se passar por santo. E não é. E as pessoas estão deixando se enganar. Mas tu tens certeza? Se eu não tivesse certeza, eu não estava aqui. Nem eu, nem minha família, e nem tampouco vocês. Será que eu estou sendo enganado quarenta e poucos anos? Estou tirando o dinheiro de alguém? Estou enganando alguém? Estou fazendo vocês brigarem um com o outro? Estou separando? Não estou separando, estou juntando aquilo que Deus me deu. Se eu não tivesse dito sim, 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 até hoje, onde estariam vocês? Então, a gente tem que entender melhor, bem as coisas, porque as coisas sagradas, não é como está acontecendo, não. Muita gente está indo para o caminho errado. Quem tem a idade que eu tenho aqui, já sabe que nos anos cinquenta, quarenta, não existia isso. Mulher se vestindo de homem, homem de brinco e de bermuda, não existia isso. Eu, como era jovem, moço solteiro, eu, José, meu irmão que está aí, João, nós andávamos sempre bem vestidos, calça e camisa. E por que tem que agora ser diferente? Por quê? Porque ele diz, na Sagrada Escritura, feliz do homem e da mulher, que quando voltar, estiver com sua veste. Feliz! porque ele sabia que a maioria andava quase pelado na rua. Isso é falta de respeito. E a igreja recebe mesmo do jeito como está. E o povo está sendo cego, não enxerga isso aí. Ou se vão pensar que ele vai ter piedade, na hora, não, não, tu pode entrar. Mas não tem disso, não. Não vai haver isso. Ou seja, aquilo que está na Bíblia, como está escrito, ou do contrário, vai perder a chance de viver eternamente. Procura no Brasil e em outros países como eu já tive, já na Alemanha, já tive no Canadá, Portugal, já tive na Croácia. Procura ver se existe missa igual a essa. Procura ver. Você não vai encontrar mais. Então aqui está a verdade, diz ele. E quem contigo estiver, nenhum se perderá. Porque aqui está a verdade. Meu Deus, se você não entende, então o que é verdade? O que é verdade? Eu pergunto o que é. Se é da, que tudo que ele me pede, máximo de respeito. Agora eu vou cair lá no outro, cair lá numa missa, que padre vira escosta para Jesus, é o primeiro pecado. E esse não terá perdão. Segundo pecado, é tirar o sacrário do centro. O terceiro pecado, é proibido dobrar. Esse mesmo, esse é o próprio diabo que diz. Não é para dobrar mais o joelho. Por quê? Por que ele diz isso? Porque ele sabe que quando chegar na hora, todos vão dobrar o joelho para ele. Todos. Seja padre, seja bispo, seja quem for. Vão dobrar. É isso que ele disse. Se tu prostare para Jesus, ele disse. A meus pés eu te darei todo esse reino. E agora o que ele está fazendo é isso. E a maioria está caindo no conto do vigário. É, gente. É o momento de você refletir bem, bem mesmo. Ora, eu fazia vontade de um homem na terra. É um desprezo que estão dando para Jesus. Mas tu sabe qual é a hora? Nem eu, nem tu, nem ninguém. Mas só que a própria natureza está dando sinal da vinda de Jesus. Onde você procura? Onde? Eu não tenho aqui o livro. Onde que uma pessoa, simples, humilde, quase sem estudo, escreve um livro mais do que a Bíblia? Onde que você viu isso? Passou por minha mão. Você vê que não é brincadeira. Escrever quase 3.500 mensagens está quase chegando, recebendo todo dia, todo dia. Será que eu estou enganando o povo? Dá para notar. Aqui não se engana ninguém. Tudo que a gente faz em prol a vocês, principalmente, primeiro a Deus, é sem visar lucro de ninguém, tirar dinheiro de ninguém. Mas como é que tu pode viver? Estou vivendo. Como Deus queria e disse, meu filho, nessa vida tu vai ter tudo o que precisa na outra, muito mais. E por que que então tem que ser eu? Eu ouvi, não podia ser vocês tudo também. É porque no meio da família tem desobediente. não atende, não atende. Porque acha que eles estão certos e nós estamos errados. É isso aí. Nós estamos errados honrando Jesus. Eles que não respeitam mais, eles que estão com a verdade. Mas você não vê pela televisão um pregando o evangelho sem falar no dinheiro. Em primeiro lugar é dinheiro. Jesus está sendo vendido há muito tempo. Há muito tempo. Desde uma hora que começaram a mudar o Pai Nosso. Ali começaram a vender Jesus. Mas como tem certeza? Sim, como é que dizia que Jesus deixou? Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Agora, para ele dizer que não são devedores, perdoai as nossas ofensas. É, mas não vai ser perdoado não. Não vai ser perdoado não. E o povo está acreditando nisso. Eu entrar numa igreja que já de longe eu vejo o padre descosta para Jesus só se eu for cego. Só se eu for cego eu. Em primeiro lugar, quando você entra na igreja, você vai direto para rezar para Deus. Você entrou na igreja, o sacrário está lá no canto, pode ir embora. que ali não tem mais Cristo. Como agora essa semana, em Florianópolis, numa igreja lá de mil setecentos e pouco, feita pelos portugueses. Santo Antônio de Zliboa, lá na ilha. Uma igreja tão linda, tão linda. O sacrário, onde é que está? Aliás, o Santíssimo. Santíssimo. Um quartinho lá atrás. Será que o povo não está enxergando o que é isso? É o próprio diabo que está fazendo isso? Será que o povo não enxerga? Quartinho chega lá e toca na Santa Hóstia. Você viu o padre permitir fazer isso? O padre não permite. Porque é ele que consagrou, é ele que lavou as mãos para consagrar. Aonde é que você chega na igreja e pega o Santíssimo na mão se você nem lavou a sua mão? Nem isso nem tem respeito. É isso aí, gente. É o momento que está se aproximando. É a hora do desespero. Aqui diz no começo, na luta pela sobrevivência, muitos vão querer passar por esta porta, mas não passarão. Por se deixar levar por um que vem enganando a humanidade. como agora, irmão, alguém quis te enganar dizendo que é o padre João Batista Rosa. Olha aí, se eu não tenho a luz de Deus comigo, chegava aqui e ele ia uma mensagem falsa. Aí como que seria triste, né? Pô, aquela pessoa lá lê mensagem assim do jeito que eu me vejo. Não, não é assim, não. Não é, não. Ali o momento quando eu estou de joelho, recebendo a mensagem ali, tem que ser o máximo. O máximo de respeito, esquecer do mundo. A gente esquece na hora do mundo ali. Só põe um pensamento só em Deus, só. Mais nada. É por isso que tem que ser de madrugada. É por isso que tem que ter o silêncio. Mas você vai em outra missa. Tem silêncio lá dentro? Não tem. É bateria, é guitarra, é pandeiro, é tudo, é pessoal assim, um salão de baile, né? A diferença da nossa. Vê a diferença, que tamanho é? Silêncio total, ninguém bate palma, todo mundo escuta bem o que o padre fala, e sai satisfeito. Este é o verdadeiro Natal que se faz para com Jesus. Não deixe-se enganar por esse que vem dizendo que está no lugar de São Pedro, aquele lá não. Aquele lá não. É tão triste, tão mentiroso, que o antes que se comprometeu, o pecado que ele tem nas costas é tão grande que ele sentiu que não podia levar até o fim e passou para outro. Nunca havia acontecer uma coisa dessa e vocês viram e estão vendo. É isso aí, gente. Não se deixe enganar. Através da internet e pela Rádio Camboriú que está transmitindo esse programa, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Amém. Amém. Obrigado.